Fala meu povo, gente, eu vou chamar vocês agora de Delícias do meu Brasil, porque no meu Instagram todo eu acordo e digo Bom dia Delícias do meu Brasil, então aqui não vai ser diferente, agora a introdução vai ser Bom dia Delícias do meu Brasil, e nós já estamos em 2021, graças a Deus, ou 2020 quase não passou, foi isso, ou passou rápido, não sei Enfim, hoje minha gente, eu vou começar 2021 com treino topzera em casa, porque a academia tá fechada, né, hoje é feriado Então a academia não abre, só vai abrir dia 4, e eu quero começar esse ano, putando na minha cabeça, que eu tenho que ser fitness Porque se não, começa a doença, gripe, imunidade baixa, enfim, não quero isso pra mim E hoje você também pode fazer até esse treino na sua casa também, é um treino maravilhoso de Dora Rodrigues Uma mulher atleta topzera que ela ensinou, e eu vou reproduzir aqui pra vocês, pra vocês verem E você pode fazer junto comigo também, você pode pausar esse vídeo, calçar uma meia, arranjar qualquer tapete E só meter bala, vamos lá pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês qual é o exercício É um exercício bem básico, minha gente, hoje é pras pernas, e também é apenas em 7 minutos, 7 minutinhos, só do bom Mas antes eu vou mostrar aqui o meu look style, né, pra começar, olha aqui que linda, essas meias lindas Buxo cresceu, ó, eita, ceia de natal, enfim, vocês também devem estar sentindo assim, né, tudo enxadona, buxo grande Mas isso não é desculpa pra não começar o treino de hoje Não, tô toda bucada hoje, tô caguejando, né? Não, vamos lá pro vídeo Primeiro exercício que ela faz, ela faz um agachamento curto, né, então eu vou fazer junto com vocês aqui Vocês vão ficar ligadinho aí no vídeo que eu vou colocar aqui, nesse lado, pra você ter uma base, mais ou menos como é E eu vou reproduzir junto com vocês, vamos ver o final desse treino, como eu vou ficar E eu vou colocar aqui, nesse lado, pra você ter um agachamento curto, né, então eu vou colocar aqui E eu vou colocar aqui, nesse lado, pra você ter um agachamento curto, né, então eu vou colocar aqui E eu vou colocar aqui, nesse lado, para você ter um agachamento curto, né, então eu vou colocar aqui Se inscreva no canal 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 E aí